Vamos que vamos galera, eu não preciso falar muito, as imagens vão falar por si só, vamos ver o que nosso amigo Chico Cunha fez nessa partida velho, foi uma verdadeira montanha de cagada, vejam essas imagens, não preciso falar mais nada, as imagens vão falar por mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Localize o container biológico. Muito bem, container biológico localizado. Dez segundos. Inserção em 5 segundos. Algo acertado, vamos voltar. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Preparando a carga de demolição. Atirando uma fraca. Pegada biológico e proteja-o. Cuiro. Vale. Ah Volte a proteger o contêiner da sua ameaça for neutralizada. Resta um agente das forças inimigas. Resta um agente das forças aliadas. Aliá limita.